Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje é um belo dia para contar histórias. Uma das coisas essenciais para contar a história é a inspiração. E eu confesso que é difícil ter inspiração sem ter aqueles pares de olhinhos brilhantes te contagiando. É bem difícil contar histórias para uma câmera onde eu enxergo o meu rosto, os meus olhos. Mas hoje eu me esforcei para estar aqui contando uma história para vocês porque eu quero imaginar os olhinhos de vocês aí do outro lado da tela. E a história que eu escolhi tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? Desde o ano passado, vivendo dentro de casa, com os pais, com os irmãos, com todo mundo dentro de casa quase que o tempo todo. Essa história tem muito a ver com isso. E o livro que eu peguei para contar essa história é da editora BrinkBook, que já autorizou a contação dos seus livros aqui no canal. Então, muito obrigada, editora BrinkBook. E se alguém se interessar por essa história, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link de compra deste livro e da editora BrinkBook. Vamos para a história? Vamos chamar essa história? Lembram como é que é? Agora sim, já estou com a minha tiara de histórias que me inspira. E a história de hoje chama-se Apertada e Barulhenta. Esse livro é inspirado num conto folclórico judaico e ele foi escrito pela Margot Zemac, escrito e ilustrado. E foi publicado pela editora BrinkBook. Era uma vez, num pequeno vilarejo, morava um homem numa pequena casa com a sua esposa, a sua mãe e os seus seis filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e mais o homem. Como a casa era muito pequena, eles ficavam sempre muito amontoados. E vocês sabem, né? Criança gosta de conversar, de gritar, de chorar. Era um esbarra para cá, um esbarra para lá. Tu pegou meu cobertor? Não, me dê aqui o travesseiro. Fica quieto! Come a comida! E a avó toda hora se metendo, e a mãe ficando braba e xingando o marido. Fala pra sua mãe parar de se meter! E aí era aquela confusão toda. O homem já não aguentava mais. Ele pensava, o que eu vou fazer? Será que eu saio de casa? Ele não podia sair. Era a família dele. Mas estava insuportável, principalmente no inverno, porque daí todo mundo ficava dentro de casa. E era muito apertado. E era aquela briga, aquela zona, barulho de colher, barulho de comida, briga, choro. E ahhh! Ele estava tão estressado, coitado. Um dia ele respirou fundo e pensou. Eu vou procurar a ajuda de um mestre rabino. E ele foi. Santo rabino, santo rabino. Eu vim me aconselhar como senhor. Amor, as coisas não estão fáceis para mim, santo rabino. Eu sou muito pobre. Eu tenho uma casa pequena, mas cheia de filho. E ainda minha mãe mora comigo. E ela e minha esposa ficam lá, brigando, brigando. Já não sei mais o que fazer. Estou pensando em sair de casa. Não dá mais, não dá mais, santo rabino. Mas vim me aconselhar com o senhor. O que eu posso fazer, santo rabino? O rabino pensou, alisou sua barba e falou. Diga-me, meu pobre homem. Você tem na sua casa umas duas galinhas, talvez? Sim, sim. Tenho algumas galinhas, umas duas. Eu acho um galo e também um ganso. Ah, ótimo, ótimo. Pegue essas duas galinhas, o galo e o ganso, e leve-os para dentro de casa, meu querido homem. Muito bem, muito bem. Ok. O pobre homem, infeliz e desanimado com o conselho do rabino, voltou para casa, mas obediente, pegou lá as duas galinhas, o galo e o ganso, e colocou dentro de casa. Passaram algumas semanas, e a vida naquela casa estava muito pior do que antes. Além dos gritos, das brigas e das falações, ainda tinha o... Fora bagunça, né, gente? Bicho fazendo aquela bagunça, galinha em cima da mesa, batendo o asa, o galo cantando cinco da manhã. Estava um horror. Então o homem resolveu voltar lá no rabino e pediu um novo conselho, porque esse estava demais. Santo rabino, santo rabino, santo rabino, olha que tristeza, a minha vida piorou. Eu não quero, né, desfazer da sua sugestão, mas agora, além de grito, de briga, ainda tem... tem aquele pato que não cala a boca, sem contar a sujeira que aqueles bichos fazem. O que é que o senhor me orienta, senhor rabino? O rabino pensou, alisou a barba e falou. Diga-me, querido homem, por um acaso, você tem um bode? Tenho, tenho. Tenho um bode velho. Não vale muito, mas tenho sim, senhor rabino. Excelente, excelente, excelente. Agora vá para casa e leve o bode para dentro de casa. Ah, não, senhor, não está falando sério, estou até perdendo o meu bigode aqui. Colocar o bode dentro de casa também, senhor rabino. Vamos, meu bom homem, vamos, faça o que eu mandei. Tá bom, tá bom. O homem voltou assustado com o conselho, mas ele queria ser obediente ao rabino. Pensou, o rabino tem muito mais experiência, tem muito mais fé, então vou fazer o que ele está mandando. Chegou em casa e levou aquele bode velho para dentro de casa. O bode, se vendo apertado no meio de outros bichos, começou a fazer uma confusão daquelas. Corria e, pum, dava a cabeçada. Corria e, pum, dava a cabeçada. Às vezes nas crianças, às vezes na mulher, às vezes no homem, às vezes até nos próprios bichos ou até na parede querendo sair. Era um bode terrível. O homem já irritado, porque, além de tudo isso, ainda tinha a mulher incomodando. Ai, que se pode fazer o rabino, que se pode fazer o rabino. Resolveu ir de novo lá no rabino pedir um outro conselho, porque esse não deu certo. Santo rabino, aquele bode ficou maluco, tá dando cabeça. Ah, vem todo mundo, é galinha que cacareja e pode fazer aquela gritaria. Não sei mais o que faz o senhor rabino. O que faz o senhor rabino? O rabino pensou, alisou a barba e então falou. Diga-me pobre homem, você por acaso tem uma vaca? Velha ou nova? Tanto faz. Sim, senhor rabino, eu tenho uma vaca magra, mas tenho. então vá para casa, pegue essa vaca e coloque-a dentro da casa junto com a sua família e com os outros animais. Ah, não, 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 isso já é demais, isso já é demais. Faça imediatamente, vamos, meu bom homem, vamos. Tá bom, senhor rabino, tá bom. Dessa vez, o homem estava arrasado. Se quase galinha, só que a família já estava horrível. Mas as galinhas, o ganso, o bode, agora ele mandou botar a vaca dentro de casa. Será que esse rabino estava caducando? Mas ele foi completamente arrasado, triste para casa e colocou a vaca dentro de casa. Passado alguns dias, o caos era total. Era aquele bode fazendo era a galinha era o pato era a vaca fazendo enormes sujeiras pela sala. E o pobre homem já não aguentava mais. Pensou, é a última vez, mas eu vou ter que ir lá falar para esse rabino que não está dando certo, ele não tem noção o que virou a minha casa. E lá foi ele de novo se aconselhar com o rabino. O rabino pensou, alisou sua barba e falou, então escute bem o que eu vou falar agora. Vá para casa, coloque todos os animais para fora no seu devido lugar. Vá em paz, meu homem, vá em paz. Ah, assim, farei isso imediatamente. Glória! Ah, finalmente um conselho bacana. Voltou para casa ligeiro, retirou todos os animais. Ele, a mulher, a mãe e as crianças deram uma boa limpada na casa. Nossa, tinha tanto espaço agora. Estava tão silencioso. Que maravilha! A felicidade voltou para aquele lar. O coração do homem transbordava de alegria, porque agora a casa dele era enorme. Porque agora tinha silêncio. Porque agora todo mundo estava feliz. No outro dia, ele voltou para agradecer ao rabino pelo milagre que ele fez na casa dele. Senhor rabino, vim hoje só para expressar a minha felicidade. Está tudo tão calmo lá em casa. Minha família, as crianças brincando, mulher e mamãe brincando, conversando. Está tudo numa santa paz. Obrigada, senhor rabino, por devolver a paz à minha família. Ai, que história linda, né? A família, a casa da gente é sempre um santuário, é sempre um lugar de paz, de alegria, de amor. A gente tem só que ter outros olhos para perceber isso. Muitas vezes a gente está irritado, ou o filho está incomodando, a mãe está muito estressada. Às vezes é um tempinho que a gente precisa para dar uma respirada e separar o que não é do nosso lar, né? Os problemas, às vezes, a gente traz coisas do trabalho, outras coisas que não pertencem à nossa família, a gente traz para dentro de casa e isso vai gerando uma energia algo tão ruim. Então, a gente tem que aprender a tirar essas coisas ruins. No caso, os animais não são ruins, mas dentro de casa, todos esses animais junto com a família não deu certo. E a mensagem dessa história é isso, que a gente saiba tirar aquilo que está atrapalhando para ficar só o essencial, que é a nossa família. Bom, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se eu não me engano, essa é uma edição antiga da Brinkbook que eu não sei se ainda tem à venda, mas tem uma outra história parecida que eu vou deixar também no link aqui caso você tenha interesse em ter esse livro na sua casa. E você que está aí nos assistindo, já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo, está sabendo do desafio literário que está acontecendo aqui no canal? O mês de janeiro é o desafio vocês a ler um conto de suspense policial. Se ficou interessado em fazer esse desafio, olha alguns vídeos anteriores aí que tem tudo explicadinho. Eu vou adorar ter vocês aqui nesse desafio comigo. Por hoje era isso, um beijo para vocês, espero que tenham gostado da história. Até o próximo vídeo, a próxima história, a próxima receita aqui em casa. Tchau! Tchau! O que as crianças precisam fazer para pensar melhor, para serem mais criativas e para escreverem melhor e escreverem muitos textos? O que elas precisam fazer, senhor Rabino? O Rabino pensou, alisou sua barba e falou o que todo mundo já sabe. Elas precisam fazer apenas uma coisa. Pegar um livro, abrir e ler. Ler muito! Quanto mais ler, mais inteligente fica.